Música O Papo Sem Compromisso de hoje é com o Sacristão aqui da Catedral do Divino Espírito Santo Quem vem pra cá, quem vem e quem frequenta aqui, conhece muito bem a Dauzinha Que hora que você fica aqui, direto? Ah, eu não tenho horário, né? Por exemplo, o meu horário mais é na parte da tarde, né? Sim Mas nós somos dois funcionários, tem o Ricardo, né? Que também o nosso padre, o nosso padre, o padre Rafael, ele não dirige, então, em tantos momentos ele precisa do motorista Então o Ricardo Duário no piso Vocês ficam ali É, mas a gente revenda Se divide Nós temos uma família aqui Você mora no... você trabalha no templo, né? Sagrado Pra Deus não tem hora, nem minuto, nem chuva, nem sol, né? E isso aqui é uma maravilha, né? E chamou, nós estamos aí E a Casa de Deus, né? Não tem lugar melhor? A Casa de Deus, eu me sinto muito bem Querido, você é baiano? Sou baiano, nasci na Bahia, eu vim pra cá com dois anos de idade, né? Pra São Paulo, né? A gente ia ter naquele chamado Pau de Arara, naquela época, né? Então, mas aí a gente veio e foi com uma fazenda chamada Quebracuia Quebracuia Aí depois a gente foi com uma fazenda chamada Minjolim E lá eu perdi meu pai Nossa vida! Aí nós éramos uns sete irmãos naquela época O meu irmão mais velho era o Manuel Vicente Ribeiro Muito conhecido, faleceu, né? Há pouco tempo agora E aí vinha com o Alberto Moreira O Alberto Moreira a gente veio pra Santa Voia Que naquela época a Santa Voia era do Luziozinho, né? O velho bagaço Depois foi adquirida pelo senhor do Eduardo Vilela Sim E aí a gente veio pra Barruitos Aí em Barretos, a gente viu o irmão que entrou na prefeitura Ele assumiu a responsabilidade da família Legal, né? Um pouco parte que eu não conheci, né? O Messias Então aí a gente começou Começou a trabalhar na prefeitura E eu entrei na escola Você trabalhou na casa do doutor Paulo Trata Aí, mas tem outra história E aí o meu irmão foi pra São Paulo Com um médico que tinha Barretos Chamado doutor Astor Paraúja Que eu devo muito E aí minha irmã me levou pra lá Eu era meninão aí Comecei lá com isso Tirei carta lá Ficou a temporada Aí depois Quando eu me fiz 18 Aí trabalhei aqui no fórum também Porque essa parte é mais importante Eu fui fazer muito arte Minha mãe me entregou pro Júlio Direito Sério mesmo? Sério, naquela época O juiz era doutor Geraldo Faria Lemos Pinheiro Que eu devo muito também Que dava os puxões de orelha Mas aí ele chegou E conversou comigo Falei, não Nós estamos precisando de uma pessoa Aqui pra ajudar o nosso contínio Que é o vereador Que é o Liss Catena Já falecido Aí você vai ficar aqui Você não tem cara de arteiro não Aí eu falei Meu Deus do céu Aí fiquei com ele É muita energia, né Adão? Fiquei até os 8 anos Depois eles queriam me passar Por funcionário público Eu não quis Falei, não Eu quero subir a minha vida Eu quero lutar Buscar Que legal Eu fui pra São Paulo Lá do doutor Astor Fui na temporada com eles Depois aí fui pra Osasco Trabalhei numa grande Fui uma chamada Cobrasma Naquela época Aí fiquei lá uns 3 anos Depois regressei a Barreto Chegando a Barreto Foi onde eu conheci Através de dois amigos meus Getúlio e o Ori Que trabalhavam já Com a doutora Silva Com os Duartes E eu fui trabalhar com eles E aí graças a Deus Onde eu caminhei Fiquei 26 anos na família O Henrique Prato era menino Na época A gente fez muita travestura junto Ele casou E eu fui trabalhar com ele Que legal Eu tenho um grande respeito Por essa família O doutor Paulo Prato Pra mim Foi um Um santo médico Eu viajava pra ele Pra tudo quanto é lugar Vou te falar E eu fui Eu conheço o mundo No Brasil Contra a conta E muitas coisas Mas foi o único Homem santo que eu vi E nunca vi O doutor Paulo Prato Fazer uma coisinha errada Em termos de mulher Essas coisas Graças a Deus Você tem bastante filho Né homem Dez Tenho dez filhos São dez joias Mas no meu casamento mesmo Eu tenho só quatro Eu perdi um assassinado Infelizmente Infelizmente É coisa da vida Mas isso me abateu Graças a Deus Ele tá em bom lugar É porque aqui é uma passagem Não adianta se falar Não, não, não Então é isso aí E aí fui trabalhar Depois fui pro Henrique E fiquei Com a temporada boa 26 anos na família Devo muito A doutor Paulo Prato E os filhos todos Se dão muito bem? Todos combinam muito bem Estão tudo aqui em Barretos Tudo aqui em Barretos Então quando reúne a família É Quase neto 23 netos 6 bisnetos Faz a conta A gente de vez em quando reúne Nossa É uma bicha de maria É isso que vale a pena a vida? É a vida A vida é isso aí É o que a gente deixa A gente não leva nada Se você não viver a vida Você morre e não vive E ainda aos 70 anos Acredita Esse homem tem 70 anos de idade Recebe esse presente De ser sacristão Aqui da catedral Esse foi o maior presente Que Deus me deu Porque a gente põe num balde Num latão d'água Balão Você está limpo Você vai ficar aqui E aqui eu estou E aqui eu vou morrer E tenho certeza A hora que eu me chamar Que estou Passei em Vossa vontade Vamos embora Não em paz Não em paz Alma e espírito elevado Nossa Eu Não adianta Se você não te ver É Deus Depois que você conhece A palavra Realmente Se você seguir ela Você pode ter certeza Que nada vai te acontecer Nada vai te parar Nada vai te barrar Amém Irmão A gente se chama de irmão Não é verdade? Não é irmão Não é porque nós estamos aqui Na feira das câmeras Não é irmão Eu chamo todo mundo de irmão Irmão, minha irmã É assim que a gente se trata Beijo Tchau Tchau para o pessoal Que está lá em casa Tchau gente Tchau